Com 18 mortos, a operação do Complexo do Alemão se torna a quarta mais letal da história do Rio de Janeiro. Tiros traçantes no céu. O helicóptero da polícia manobra e por pouco não é atingido. O carro crivado de balas, o muro da comunidade cheio de perfurações. Retrato do intenso confronto que há dois dias apavora moradores do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Em dois dias de confrontos, 18 pessoas morreram no Complexo do Alemão. Essa já é a quarta operação mais letal da história do Rio de Janeiro, o que vem se tornando uma tendência, já que três das quatro operações com mais mortos aconteceram nos últimos 14 meses. Foram 28 mortes no Jacarezinho em maio do ano passado e 25 na Vila Cruzeiro dois meses atrás. Todas elas favelas dominadas pelo Comando Vermelho. O que, para a polícia, não é uma coincidência. O objetivo da operação no Alemão foi impedir um deslocamento de criminosos para outras comunidades dominadas pelo Comando Vermelho, que serviriam de trampolim para invasões em favelas na região da Praça Seca e no Complexo do São Carlos. Imagens mostram bandidos que participariam desse bonde usando fardas parecidas com a do BOP e a do Choque, uma das táticas de guerrilha que vem sendo adotadas pelos criminosos. Eram mais de 100 criminosos que se deslocariam. Então, todo o planejamento foi focado exatamente para minimizar o risco, o risco da ação.